Meu sofá é grande, meu trator é caro, meu carro é o quê? Tenta fazer aí, dá uma pausa, responde, se você conseguiu entender a lógica, uma questão de matemática, uma questão de lógica, que tem a ver com a quantidade de letras de cada palavra. O sofá tem quantas letras? Tem quatro letras, então vou colocar aqui, quatro. Sofá, quatro letras. Grande, meu sofá é grande, então o grande tem seis letras. Trator tem seis letras, carro tem quatro. É caro, meu trator é caro, aliás, não é carro, é caro, são quatro letras. Então, se eu somar o total de quatro, se eu somar quatro mais seis, eu vou ter dez letras. Essa que é a pegadinha aqui da questão. A quantidade, todas elas, se eu sobrar quatro mais seis, dez. Se eu somar seis mais quatro, dez. A soma da quantidade de letras da palavra, com o seu adjetivo aí, dá um total de dez. Então, quer dizer, carro tem cinco letras, então eu vou ter que escolher uma que tem cinco letras aqui para fechar as dez. É aqui, nacional, aqui tem quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, então essa não é. A palavra branco, branco, são seis, então também não é. A palavra verde, a palavra verde tem cinco letras, diferente aqui é muito mais do que cinco. Então, a resposta certa aqui ficou verde, então o meu carro é verde, pelo fato de ter cinco palavras, tá bom, gente? Então, essa daí, coloca aí um comentário, dá um like. Se você chegou até aqui no vídeo, é importante você deixar aquele like para o YouTube entender que o nosso vídeo é relevante. O Senhor disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Quem é ovelha de Jesus ouve o quê? A voz de Jesus, tá?